Patinho de ouro, você vai encontrar tudo, tudo pra completar o enxoval do bebê. Ah, tá começando com o enxoval agora, pode correr pra cá. Vem cá, Elzinho, eu vou entrar aqui na frente. Na fábrica tem móveis e tem também, ó, esse carrinho aqui. Desse lado, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, chegamos aqui. Carrinho, corre. Esse aqui tem quantas posições? Ele tem três posições, sentado, reclinado e deitado. E vira? Mais um cestinho que eu vou dar. Tcharam, vira cesto, tá? Tem aqui esperando você. Móveis só aqui no endereço da fábrica, pra pagar em quantas vezes? De três vezes, móvel, uma fina, que parte somente na fábrica. Kit coordenado, vou mostrar aqui, ó, três parcelas de 50 reais, Giovana. Você vai ter a cabeceira, duas laterais, o protetor, o edredom, grande trocador de cômoda. Continua ganhando o travesseirinho com a carinha de ursinho. E o lençol, três peças que você escolhe a cor. Três parcelas de 50 reais. Fora que você pode escolher mais cem estampas o seu kit. Agora, aqui tem por R$ 4,90 cada peça. É, o macacãozinho curto, macacãozinho longo, toalhinha bem feupuda e banho de sol e vestidinho. R$ 4,90 cada peça. Acima de 30 reais? Você pode fazer 30 dias e acima de 100, três vezes. Uma entrada, R$ 30,60. Na fábrica, você vai encontrar papel de parede e também o trabalho de... Aerografia, são mais de 40 catálogos pra você poder coordenar o seu quarto realmente maravilhoso. Agora, aqui, carrinho, três posições. Isso, três posições, em pé, inclinado e deitado. Você vai ter um carrinho a partir de três parcelas de R$ 39,00. E pelo mesmo preço tem aqui? Isso, o cadeirão pra papa, três parcelas de 20. A Baby Care, que é uma cadeira pra carro, três de 20. Ao lado, você vai ter uma banheira com suporte, três parcelas de 20. E aqui, o kit Juju. O nosso kit Juju, que somente nessa semana nós estamos incluindo o lençolzinho, tá? Dez peças no total. Dez peças, três parcelas de 20. Aqui na fábrica? De segunda a segunda, das 9h às 5h, na Rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. O nosso telefone é 8330712. Shopping? Interlago 55638730. E? E Shopping SP Market, 2464949, com horário de shopping. Patinho de ouro. E? 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 Obrigado.